Olá galera, aqui é o professor Camilo e a gente está começando mais um papo de profissional. Eu sou professor da Universidade de Portuguai e sou engenheiro mecânico de formação. Mexe em engenharia mecânica e engenheiro mecânico. E eu estou aqui para conversar com vocês justamente sobre o que é ser um profissional de engenharia mecânica, quais são os principais desafios e as suas competências principais que a gente vai precisar para poder trabalhar nesse mercado de trabalho, beleza? Bom, primeiramente vamos conversar sobre o que o engenheiro mecânico faz. O engenheiro mecânico é aquele profissional que está responsável pela manutenção, pela parte de fabricação, pelo projeto, pelo planejamento gerencial, de tudo que está associado no parque industrial, certo? Então, todos os tipos de máquinas que vocês imaginarem, de pequeno, médio e cutipórdia. Você vai encontrar aí furadeiras, esmerilhadeiras, parafusadeiras, pequeno porte, né? Medio porte, você vai encontrar aí todo tipo de sistema de máquina estafadora, né? Máquinas específicas de extrusão, de intervenção, até mesmo dos grandes portes, tá? Você vai encontrar engenheiro mecânico na indústria de tecido, vai encontrar engenheiro mecânico na indústria de químicos, vai encontrar engenheiro mecânico na indústria de componentes eletrônicos, em todas essas áreas. Tudo que compete a ter um sistema de máquina, você precisa de um engenheiro mecânico. Além disso, a gente também consegue trabalhar nas partes que são necessárias a nosso próprio convívio, como, por exemplo, nas instalações residenciais, né? Onde a gente vive, onde a gente dorme, acorda, faz tudo que a gente faz, né? Então, por exemplo, quem não tem um elevador no seu prédio? Então, o elevador, ele tem que ser vistoriado e projetado também, de antemão, pelo engenheiro mecânico. Bacana, né? Mas não só isso, né? Se você for ver no seu prédio, também tem, muitas vezes, a gente tem, nos nossos quartos, até mais próximos da nossa residência, nos nossos quartos a gente tem ar-condicionado. E o ar-condicionado, ele tem que ter laudo de inspeção ou de manutenção, chamado de PMOC, feito por engenheiro mecânico. Massa, né? Então, nós temos muitas áreas. Então, além até mesmo do seu próprio sistema a gás que você tem na sua residência, no seu prédio, na sua instalação. Então, a tubulação tem que ter um teste de estanqueidade, lá, um específico pericial dado pelo engenheiro mecânico, tá? Que possa funcionar com segurança. Então, tudo isso também está associado. Na indústria, no geral, nós trabalhamos em diversas áreas, seja as áreas mais associadas a segurança, planejamento, execução, manutenção, e até mesmo, às vezes, a própria operação. Então, todo tipo de maquinário que você imaginar, nós trabalhamos, tá? Hoje em dia, nós temos muitos engenheiros mecânicos participando da parte de planejamento e de produção de máquinas. Ou seja, a parte do projeto, que é onde a gente desenvolve, né? Desenha, faz todos aqueles esboços, né? Que a gente precisa para poder fazer a fabricação. Então, hoje em dia, nós temos uma carência muito grande de profissionais que trabalham não apenas com card, que é algo que é muito superficial, que é o desenho que nós temos nos softwares de card. com autocarro, né? E muitos outros. Nós temos agora a deficiência nos profissionais que trabalham com simulação desses equipamentos. Que são os profissionais que trabalham com o CAI. O que é o CAI? O CAI é um modelo de software que trabalha com simulação, por exemplo, de dinâmica, uma simulação um pouco mais robusta do nosso elemento que nós estamos fabricando. Então, esse profissional, hoje em dia, ele é realmente muito bem visado. Não apenas nessa parte de CAI, mas também na parte de simulação em 3D, né? Nas partes das cargas, as cargas aplicadas e tudo que está associado a isso. Hoje em dia, com a internet das coisas, né? Tudo que nós temos agora com os nossos profissionais é trabalhando com softwares. Então, softwares hoje vai ser sempre muito bem visto, né? Outra situação que a gente tem em nosso local, aqui, pelo menos na nossa região, a região da Universidade do Porto Ivoar, que é a região do Nordeste, é a questão da energia eólica ou das energias renováveis, né? Onde nós temos diversos parques eólicos que trabalham com vários equipamentos mecânicos que precisam de manutenção, como, por exemplo, os sistemas de caixa de transmissão, os sistemas de frenagem, os sistemas hidráulicos e os sistemas responsáveis pela própria refrigeração lá daquele, da Nasseri, que nós chamamos que é o aerogerador, que está lá em cima. Então, gente, tem muita área bacana para trabalhar com a engenharia mecânica, muita, muita necessidade no mercado de trabalho, mas eu não digo nem só dos atributos técnicos, como os que eu estou falando agora, mas também dos atributos que são relacionados às competências atitudinais, que são relacionadas justamente ao quanto a ciência se comporta no seu mercado de trabalho. O engenheiro hoje, ele não é visto apenas como um cara que é técnico, que faz atividades específicas daquela área que ele foi formado, mas ele é visto hoje como muito um gerente, um gerente, um cara, um gestor. E esse gestor, ele precisa sim trabalhar com a sua equipe. Então, um dos atributos principais que eu quero ressaltar para você, que vai entrar no mercado de trabalho, para você que já está, é que você consiga, de fato, trabalhar mais essa parte do trabalho em equipe. Você conseguir, junto com a sua equipe de colaboradores, chegar a um objetivo final para o seu projeto que você está executando, que vai ser muito importante para você. Outra questão também que você vai querer é a parte de liderança. O engenheiro, como gestor, como aquele cara que está gerenciando aquele determinado equipe, ou gerenciando aquele determinado projeto que está sendo executado naquele determinado ambiente, ele vai sim precisar exercer características de líder. Aí você tem os vários diversos perfis de líder necessários. Então, vai depender de você conseguir fazer a sua análise dos seus colaboradores para saber qual é o tipo de liderança que você deve ser para poder gerar um excelente resultado. Outra questão que eu trago para você, e é muito importante essa, gente, é a questão da integridade. Muitas vezes nós, como engenheiros, somos chamados a fazer diversos projetos. E aí, o que pode acontecer é que dentro desses diversos projetos que são assistidos, que são feitos para a sociedade, pode acontecer no momento que existe uma oportunidade de você, oportunidade de um viés errado, de você realmente falhar com sua integridade, deixando a desejar em algum quesito do seu projeto, com relação a muitas vezes segurança, talvez até mesmo com a questão das assinaturas, que muitas vezes é algo que é muito discutido hoje em dia, se você assina, não assina, ou até mesmo se você pode botar para a sua assinatura num projeto que você não viu. Então, gente, isso não é bacana, isso não é legal. É interessante que você veja e mistureia todos os projetos que você está fazendo, e você realmente dê aquilo, aquele aval, a sua assinatura, naquilo que você realmente acha que está correto, que está muito bem feito, certo? Porque você é o responsável técnico por aquilo. Então, pessoal, é muito bacana essa profissão. Ela dá várias e várias áreas para você trabalhar, não apenas na questão da indústria, mas também na questão do residencial e agora mais um desafio da energia eólica. E aí, eu convido você a conhecer um pouco mais sobre o nosso curso, sobre o curso de Engenharia Mecânica da UNP, e você conseguir realmente dar uma olhadinha nas competências e nas habilidades que você vai ganhar fazendo esse curso, tá certo? Bacana! Então, foi um prazer conversar com vocês e até o próximo vídeo.